O que? É isso mesmo, uma semana hoje pra Espoengá começar, hein? Porque quinta-feira que vem, já tem o Padre Reginaldo Manzotti na abertura da Espoengá e ingresso liberado com você entregando lá o material higiênico. O pessoal da Rádio Coméia tá fazendo a troca dos ingressos pra missa e depois o show do Padre Reginaldo Manzotti. E o clima já é de Espoengá, olha os estandes sendo montados aí! Coloca a reportagem que a Raíssa foi lá ver o pessoal trabalhando. Falta uma semana, tá chegando a Espoengá 2018. A partir de agora é a contagem regressiva pro evento mais esperado da cidade. O sol que não deu trégua por aqui ajuda a galera que tá montando a estrutura dos estandes. É que sem chuva o serviço não para. Nesse lugar aqui onde nós estamos, está sendo montado o Espaço da Carne. Ele ganhou um espaço novo, é mais centralizado, porque fez bastante sucesso ano passado e nesse ano, claro, vai ficar aqui. Vamos falar aqui com o pessoal que tá montando. João, como é que tá essa montagem aí pra esse ano, tá tudo certo? Aqui é um espaço muito visitado, né? Isso, a gente tá trabalhando aí dia a dia aí, aproveitando o tempo que tá bom, né? Pra concluir até o final da semana aí, deixar tudo 90% aí. No final da semana que vem, acabar de finalizar, né? Até o dia 3 aí, o pessoal tá inaugurando o evento. A gente tem uma semana aí antes da Espoengá, então você garante que até lá vai tá tudo pronto, né? Se Deus quiser, o tempo ajudar, vai tá tudo pronto, sim. A gente tem aí já cerca de 60% dos estandes já praticamente finalizados, então é um momento de muita expectativa, porque preparamos a estrutura pra receber os expositores e daqui a 7 dias a gente precisa estar com essa estrutura pronta para receber o público. Bom, eu sentei aqui nesse banco porque ele fica num estande que já está pronto, completamente montado. Olha só, nesse ano vão ser 1.300 expositores, número considerado positivo. E sabe o que isso significa? Que a economia brasileira tá começando a se recuperar. Pois é, e pra animar ainda mais todo o setor econômico, em 2018 o que não vai faltar é novidade. Na pecuária vão ser apresentadas algumas raças inéditas. A fazendinha vem com a proposta de alimentos sustentáveis, uma opção a mais por o produtor diversificar o negócio. Na parte de entretenimento, a grade com 20 shows vai ser diferenciada. O parque de diversões vai ter três brinquedos a mais. Também tem feira de artesanato e o Museu do Videogame, sucesso do ano passado, que volta à feira com novas atrações. O que que tá aqui na feira? Aquilo que o agro produz, né? Aquilo que todos nós ao amanhecer o dia, tomar o nosso café da manhã, né? A gente se alimentar no almoço e na janta, são produtos oriundos do agronegócio, que movimenta desde o produto ali no campo que vai para a mesa do produtor, mas uma indústria por trás, um segmento que gera milhões de empregos e que foi disparadamente o setor que fez a diferença para que o Brasil se mantivesse ainda em pé, mesmo nesse momento de crise. Por isso que nós escolhemos o tema Espoengá, agronegócio forte e dinâmica. Tá aí a presidente Amaria Iraclésia falando e a Espoengá começa daqui uma semana. Quinta-feira que vem já tem a missa e depois o show do padre Reginaldo Manzotti e aí a festa acontece com um dia a mais esse ano, né? Porque na segunda-feira, na segunda segunda-feira, é que vai acontecer o feriado de Maringá e a comemoração do aniversário. E os expositores estão todos na expectativa. Viu uns estandes diferentes, grandes ali. Pelo jeito vai ser bem diferente o parque de diversões. O Célio já está aí com a turma hoje na cidade para montar o parque também. E vai chegando a nossa Espoengá, ali naquele cantinho ali, ó, que vai ficar o nosso estande da RIC TV. E você vai ter que ir lá, hein? Estou esperando vocês lá no nosso estande. Então, uma semana para o início da Espoengá. E você vai ter que ir lá.